Música Cunhas, bate bola é um jogo rápido A primeira coisa que vier na tua cabeça Nome feminino Maria Ai caralho Que Maria é um nome normal É, mas não tenha dúvida Desgraçado É, vamos lá É, um adjetivo Não sei Qualquer adjetivo Não sei Qualquer um Seu ruim português Ruim, muito bom Próximo Nome que você daria pra um bicho de estimação fofo Mel Mel, muito boa Tranquilo É, um carro que você compraria Fusca Fusca, perfeito Vamos lá Um objeto na cozinha Panela Boa Um adjetivo pra descrever um peixe Meu Deus, quem que pegou e fez essas paradas Ô Marcos, tá tudo errado isso aqui, mano Que isso, mano Pô, mano, tá tudo errado Enfim, um adjetivo pra descrever Ah, não, 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 não Apelido que você daria para o One Placa Ué Tá bom, tá bom Placa aceito Nossa, por favor Você consegue segurar a minha placa? Que da hora Você tentou colar ela depois? Tentei, passei um band-aid Gente, não funciona muito bem Faz assim, mano Pera, ele faz direito aqui Gostar de Storm? Muito bom Muito bom Mas não vai roubar não, hein Não vai roubar não, pelo amor de Deus Vai Música favorita Qualquer uma Rápido MC Paiva, né? MC Paiva Boa Boa Homem, boa Tá Nome de uma celebridade Qualquer uma É o Maio Qual sua musa inspiradora? Minha musa inspiradora? É Ah, o Thomas Shelby Thomas Shelby Tá bom Thomas Shelby é bom Toma Shelby Viado, eu não tô gostando dessa live Viado, mas enfim Vai, vamos lá Vai O que você faria se uma aranha subisse na sua perna? Nossa Sei lá Me metiu a mão Entendi Perfeito, perfeito Tá Vixe Hum Um verbo terminando com ando Qualquer coisa Andando Andando Perfeito, é isso Próximo Uma palavra com seis letras Qualquer uma Victor Caralho Caralho Uma profissão que com certeza você não seria Professor Já perdeu o ponto com a professora Se fudeu, otário Pensei agora Se fudeu Você vai ver Tá, uma pergunta que você faria pro Michael Jackson Tá vivo? Já vi um monte de vídeo que fala que ele tá vivo no YouTube Mano, você é incrível, meu Deus do céu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri